Sabe aquele estojo modelo Kipling que é bem caro, muito caro lá nas lojas, você sabe né amiga, a criançada adora, a criançada quer ter, pois bem, olha ele aqui, vamos fazer ele com papel paraná e tecido, que são produtos baratos e você pode fazer o estojo igualzinho amiga, gostou da dica? Não é legal, não é bacana? Então tá, quer aprender? Então assista até o final. Olá minha amiga, seja muito bem vindo aqui no meu canal, se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando, muito prazer. Agora amiga, se você ama artesanato, gosta muito de artesanato, você está no canal certo, por isso se inscreva aqui agora, ative o sininho para você não perder mais nenhum vídeo novo, porque todas as terças, quintas e sábados amiga, tem vídeo novo aqui no canal, muito artesanato, aqui é puro artesanato, então se inscreva, tá bom? E outra coisa, se você gostar da dica, sempre deixa seu like e o seu comentário. Ah, compartilha com as amigas também, tá bom? Então vamos ao passo a passo. Muito bem, agora vou falar todos os materiais que nós vamos precisar agora no início, pra você já separar, tá amiga? Vamos precisar de cola branca extra, tesoura, elástico, esses elásticos chatinhos, tá vendo? Colorido, cola universal, cola quente, zíper, 70 cm de zíper e um cursor, tecidos, dois tecidos diferentes que combinam, tá vendo? Pra você fazer a parte de dentro e a parte de fora. E papel paraná, tá? Você compra baratinho nas papelarias, tá bom? As medidas são quatro vezes de 22 por 15 cm e você vai arredondar todas as pontinhas com qualquer coisa que você tenha aí redondinho, tá minha amiga? Olha, eu usei aqui um cortadorzinho e arredondei todas as quatro partes, certo? Muito bem. Vamos precisar também de duas vezes de 20 por 14 cm, que é a parte interna do estojo, tá? Também vamos arredondar da mesma maneira. Muito bem. Vamos precisar de uma faixa, de uma tira de 71 cm por 5 cm no papel cartão. Ele todo não deu e tive que emendar, então o seu também você vai ter que emendar, tá minha amiga? E no papel paraná também de 71 cm por 5 cm, tá? Que vai ser a lateral do nosso estojo. Vamos precisar também de três tecidinhos pra acabamento, nas medidas de 13 por 11 cm no tecido principal, outra de 7,5 cm por 11 cm também no tecido principal, e outro de 16 por 12 cm no tecido de dentro, tá? Já separa, nós vamos precisar, eu vou, na hora eu vou falar o que vamos fazer, certo? Pra iniciar, o que nós vamos fazer? Vamos encapar todas as nossas partes. Eu vou fazer apenas uma, e todas elas é da mesma maneira o processo, tá? Você vai, essas duas partes, olha, maiores que a gente cortou, vai ser as partes de fora do nosso estojo. E vamos precisar de dois tecidos do tecido principal e dois do tecido de dentro, tá? Nas quatro partes que nós cortamos maiores, certo? Muito bem. Vamos começar a encapar as nossas partes. Nós vamos encapar todas elas. Eu forrei a minha mesa com uma cartolina pra não borrar. E nós vamos passar a cola branca em todo o papel cartão, ou papel paraná. Tá vendo, ó? Dessa maneira. Espalha bem com o pincel e coloque o tecido. Estica bem com a mão, com as mãos, tá? Pra não ficar nenhum tipo de bolha, nenhum tipo de ruga. Tá certo? Muito bem. Agora nós vamos tirar o excesso do tecido. Muito bem. E nas partes redondadas, nós vamos fazer alguns picotes, como eu estou fazendo no vídeo. Tá vendo? Pra na hora da gente colar, não ficar nenhuma ruguinha, nenhum excesso. Aí vamos passar cola nas beiradinhas e colar. Dessa maneira, olha. Certo? Aí você passa um pouquinho de cola por cima, pra garantir aí, tá? E vai ficar assim, olha. Perfeito, tá vendo, ó? Vamos fazer isso, minha amiga, em todas as seis partes que nós temos, tá? As quatro, que são maiores, que vai ficar a parte de fora, tá vendo, ó? Duas com tecido principal e duas com tecido interno. E as duas menores também com tecido interno, tá? O processo é o mesmo. Vamos reservar e vamos encapar agora as faixas. É a mesma coisa, tá, minha amiga? Não tem segredo nenhum. Tá, ó? Você corta um pouco maior. Tá vendo, ó? E vai colar. Vai ficar assim, ó. A do papel cartão tem um diferencial. Você só vai colar na parte de cima, tá vendo, ó? E não vai colar na parte de baixo, que é pra fazer o acabamento final. Tá bom? Isso no papel cartão, hein? Não no papel paraná. No papel paraná, olha, você vai encapar todinha, olha. Tá vendo? Dessa maneira, certo? Que é a parte externa do estojo. Lateral externa. Bom, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar uma das partes maiores de dentro, tá? Com o tecido de dentro. E vamos medir seis centímetros do início até seis centímetros pra baixo. E de baixo pra cima, também seis centímetros. Que isso vai ser aonde nós vamos colar os elásticos, certo? Então, de cima pra baixo, seis. De baixo pra cima, seis centímetros, correto? Nessa medida, nós vamos marcar um centímetro. De um em um centímetro da régua, tá vendo, ó? Dessa maneira. Não sei se dá pra ver, mas é de um em um centímetro. Tanto em cima, quanto embaixo. Essas marcações vai ser onde a gente vai cortar com o estilete pra colocar os elásticos, certo? Então, você vai precisar de um estilete. Eu peguei um pedaço de papelão pra não riscar a minha mesa. E também facilita bem na hora da gente passar o estilete. E você vai passar dessa maneira nos risquinhos que você fez, tá vendo, ó? Coisa de meio centímetro apenas. E você vai fazer... Desculpem, engasguei. E enrolou a língua. Você vai fazer isso em todas as marcações, tá vendo, ó? Embaixo também. Agora, nós vamos pegar o elástico. Com a pontinha da tesoura, você vai colocar no primeiro risquinho, dessa maneira, ó. E pingar um pinguinho de cola quente pra segurar bem. Tá vendo, ó? E pra ajudar um pedacinho de fita crepe. Certo? Muito bem. Agora, amiga, o que você vai fazer? Em todos esses espacinhos, você vai passar o elástico. Dessa maneira que eu estou fazendo, ó. Passa pra dentro. Depois, passa pra fora. E nisso, nesses meio tempos, você vai colocando o lápis, tá vendo, ó? Pra dar a medida certinha dele. Tá? Você vai fazer isso até o final. Passa o elástico pra um lado. E passa pro outro. E vai medindo com o lápis, tá? Olha. Assim. E você vai fazer, então, até o final. Correto? Tem que ter paciência, tá, minha amiga? Porque é um serviço chato, mas vale a pena. Olha. Vai ficar assim. E na parte de trás, olha. Eu passei fita crepe, tá vendo? Olha que perfeição. Muito bacana, né? Agora, nós vamos fazer o mesmo. Só que somente no meio, nas duas partes menores de dentro. Tá, ó? É o mesmo processo. Só que dessa vez, vai ser só um elástico. E no meio do papel. Do papel cartão que nós encapamos. Tá vendo, ó? Bem fácil. Dá um trabalhinho, amiga. Mas vale a pena pelo valor. Vale muito a pena. E você vai, tá vendo, ó? Fazendo os espaços dos lápis, das canetinhas. Olha. Vai medindo e vai ajeitando. É simples, tá? É trabalhoso, mas não é complicado. É bem fácil de fazer. Você vai fazer isso, amiga, nas duas partes internas de dentro, tá? De 22 por 14, certo? E cola e passa fita crepe também, olha. Pra segurar mais. Tá? E vai fazer isso nas duas partes. Olha. Amiga, vou dar uma pausinha de um segundinho aqui com você. Porque eu quero te dar um presente bem bacana. Que eu sei que você aí, minha amiga iniciante, ou minha amiga artesã já profissional, que tá com o seu estoque aí bem abarruadinho, cheio de peças aí, que tá encalhada, que você não tá conseguindo vender. Porque eu tenho a solução. Eu vou te dar um mini curso com sete aulas da Karine Otto, pra você aprender a vender de vez o seu artesanato. Isso mesmo. É um mini curso gratuito de como vender o seu artesanato. Pra você ganhar, vamos terminar de ver o passo a passo, que eu parei aqui pela metade, que lá no final eu vou te ensinar como você vai receber esse mini curso. Combinado? Então, assista o resto do passo a passo. Vai até o final que eu te explico a forma. Vamos lá? Bom, já fiz, tá vendo, ó? O maior, que é a parte da tampa com dois elásticos e os dois menores internos do estojo, só no meio. Vamos pegar a parte maior, tá vendo, que tem dois elásticos. E vamos medir do início até o meio, oito centímetros e meio, dos dois lados, tá, ó? Oito centímetros e meio de cada lado. E no centro tem que sobrar mais ou menos cinco centímetros. Nessa marcação, agora você vai pegar o seu zíper de setenta centímetros, já com o cursor. Vamos pegar a cola universal. E dessa marcação que nós fizemos, de oito centímetros e meio pra cá, é que nós vamos colar o nosso zíper. A colagem é bem fácil, tá? Porém, você tem que fazer com jeitinho. E em todas as curvas, olha, você dá uns três picotezinhos no zíper pra ele fazer a curva com mais facilidade, tá? Essa é uma dica muito boa, é o pulo do gato. Ó, é um pouquinho chatinho, amiga? Vai com jeitinho, tá vendo? Espera a cola secar. Vai com paciência que você consegue, tá? Vai ajeitando, ó. Que o zíper é meio chatinho, mas você consegue sim, tá? E você vai fazer isso em toda a volta com o zíper. E não esquece, na hora das voltinhas, dar os três picotezinhos no zíper, tá? Que vai facilitar muito. Tá vendo, ó? Depois que você pega o jeito, vai embora. Vai segurando pra cola dela, que essa cola universal, ela seca bem rapidinho, tá? Se você não tiver, pode ser com cola quente também, tá, amiga? Bom, aí, ó, tá vendo? Chegou certinho na outra marcação que nós fizemos. E ficou esse espaço no meio, tá? Que tem que ficar, tá? É um, mais ou menos uns cinco centímetros. Vamos reservar agora essa parte e vamos fazer a outro, o outro fundo maior, tá? Vamos pegar essa que você colocou o tecido interno maior, o de vinte e dois centímetros. E vamos achar o meio, tá? Achou o meio da sua peça, nós vamos começar a colagem. Vai pegar a tira do papel paraná, o papel mais grosso. Tá vendo que você encapou todinho. E vai começar a colar do meio, na onde você fez a marcação, usando cola quente. É só você seguir o passo a passo que eu estou fazendo, que você vai conseguir e vai entender, tá? Aonde você marcou, você começa a colagem, tá? Pra ficar um acabamento perfeito. E vai colando, vai esperando a cola agir, a cola secar, tá? Paciência, tá bom, amiga? E vai passando cola aos poucos. Porque a cola quente, ela seca muito rápido. Tá vendo, ó? Vai ajeitando. Vai dando o seu toquezinho. Vai fazendo com amor, que vai sair lindo esse estojo. E vai fazer sucesso, hein, amiga? Porque esse estojo é caro. E você vai receber muitas encomendas. Pode acreditar. Tá vendo, ó? Passa bem devagar. Pouca cola. E vai indo. E no final, é só fazer o acabamento, tá? Tá vendo, ó? Vai ficar assim. Agora, nós vamos pegar aquele tecidinho, 16 por 12, com tecido interno. E vamos fazer uma dobradura, tá vendo? Assim, no meio. E a outra por cima. Tá? Vai fazer essa faixinha e vai passar cola quente. Vai fechar. E nas laterais também, tá? Muito bem. Ela vai ficar, mais ou menos, com tamanho de 5 centímetros. Vamos pegar as duas partes internas, que só tem um elástico, tá vendo, ó? E vamos achar a medida de 7 centímetros e meio de um lado e 7 centímetros e meio do outro. Igual nós fizemos na outra tampa, só que era 8 e meio. Essa é 7 e meio, tá? Então, marca aí 7 e meio de um lado e 7 e meio do outro. Nessa marcação, no centro, o que sobrou é onde você vai colar essa faixa, olha. Usando a cola quente também, tá? Feito isso, tá vendo, ó? Nós vamos colar a outra parte usando a cola quente também. Mas você pode usar a cola universal e a cola branca também, nesse momento, tá? Eu preferi usar a cola quente, que ela seca bem mais rápido. E ajeita bem, tá? E vai ficar assim. Agora você vai pegar a régua e vai medir 2 centímetros e meio. Tá vendo? Que é o espacinho que tem que ficar. E o restante você vai colar do outro, na outra tampa. Que nós colocamos zíper. Passa a cola quente. Onde nós colocamos o zíper, não ficou aquele meinho? É ali que você vai colar, tá vendo, ó? Por isso que não colocamos o zíper toda a volta. Tínhamos que deixar esse espaço pra colocar essa faixa, tá? E vai ficar assim, ó. Agora, nós vamos colar a outra parte do zíper no estojo principal. É o mesmo procedimento. Nesse momento, tá vendo, ó? Fica certinho, fica perfeito, tá? Nesse momento, eu também usei a cola universal. Você vai passando aos poucos e vai colando o zíper, tá? Agora vai ser a colagem mais fácil, porque ele já tá no formato do estojo. Então, agora vai ser bem mais rápido, bem mais fácil. Mas, sempre, amiga, colando, passando pouca cola, tá? Aos poucos, aliás. E vai colando, ó. Essa parte é bem tranquila. Tá vendo, ó? Não tem segredo, né? Caso você tenha se perdido em algum momento, amiga, é só você voltar no vídeo. Tá gostando da dica, minha amiga? Deixa um like aqui pra mim. É muito importante. E com isso, eu vou saber que você está gostando dos vídeos que eu trago aqui. E também ajuda o meu canal a crescer. Bom, agora, nós vamos pegar aquela parte, aquela faixa que sobrou o tecido sem colar, que é do papel cartão. E vamos colar, amiga, em toda a volta do estojo pra fazer o acabamento. A parte que está colada vai ficar pra cima do estojo. E a parte do tecido que não está colado na parte de baixo. Nesse momento, eu usei a cola branca, tá? Você vai espalhar bem com o pincel. E vai colando a faixa em toda a volta do seu estojo, tá bom? Nesse momento, também precisamos de paciência. Você tem que colocar a faixa bem juntinho do zíper, tá? Pra ficar um bom acabamento. E vai passando cola aos poucos e vai envolvendo a faixa, olha. Fácil, né? No final, você vai fazer o acabamento. Vai dar uma dobradinha ali no tecido, tá vendo, ó? Pra fazer o acabamento ali. Agora, nessa parte que também tem as voltinhas, vamos dar uns picotezinhos, tá? Também. Só nas voltinhas, os picotezinhos. E vai passando cola, tá? E vai ajeitando, tá, minha amiga? Sempre com muito carinho, com muito amor. Artesanato é isso, né? Amor e carinho. Tá quase pronto o nosso estojo. Agora, nós vamos pegar aquele outro pedacinho de 11 por 7,5 com tecido principal. Nós vamos pegar a cola quente e vamos fazer, assim, ó. Uma dobradurazinha bem de meio centímetro, tá? Uma bordinha, uma bainha, né? Na verdade, de meio centímetro em toda a volta. Tá vendo, ó? Vai ficar assim, ó. Esse pedacinho, nós vamos fazer o acabamento por dentro. Tá vendo, ó? Lá onde nós colocamos aquelas faixas. Aí, eu também utilizei a cola universal. Tá vendo, ó? Olha o acabamento, como ficou maravilhoso. Tá bom? Esse é na parte de dentro, tá? Olha, já tá com cara de estojo, hein? Olha, ficou muito bom, né? Muito bem. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos finalizar o nosso estojo. Pegando aquele outro pedacinho de 13 por 11, também no tecido principal. E vamos fazer mais uma bainha em toda a volta de meio centímetro. Mesma coisa, olha. Tá vendo? Agora, nós vamos fazer o acabamento de fora. Ó. Tá? Na parte onde tá o zíper e a faixinha que nós colocamos, é onde você vai pôr esse acabamento. Olha. Passa a cola quente. Em toda a volta, tá? E vai ficar assim, ó. Perfeição, né, amiga? Agora, o que nós vamos fazer? Só vamos colocar as capas, tá? De cima e de baixo. E vai estar pronto o nosso estojo. Tá vendo, ó? As duas partes maiores. Vamos passar cola universal. Em toda a volta e também no centro. Nós vamos fazer isso, amiga, tanto na parte de cima, como na parte de baixo. Tá vendo? E na parte de baixo, também. Fácil, né? É demoradinho, mas não é complicado, tá? Seguindo o passo a passo, você consegue. Olha que lindo que ficou. Não vale a pena, amiga? Vale. E também vale um like aqui pra mim, né? Gostaram da dica? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, viu, amiga? Porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Todas as terças, quintas e sábados. Olha o espaço que ficou esse estojo. Maravilhoso, né? Tenho certeza que seu filho vai gostar e você vai receber muitas encomendas desse estojo, hein? Depois me conta aqui nos comentários, hein? Te espero no próximo vídeo. Tchau! Bem fácil, bem bacana esse passo a passo, né, amiga? Tenho certeza que você vai fazer muito e vai fazer sucesso aí no seu ateliê. Bom, Debbie, como é que faz pra mim receber o mini curso que você prometeu? Simples, amiga. Aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar o link do meu WhatsApp. Basta você clicar, deixar seu nome e dizer que vem do meu canal, que eu te envio na hora o mini curso gratuito. Só que você não esqueça de deixar seu nome pra eu saber com quem eu estou falando, tá bom, amiga? Agora, se eu demorar um pouquinho, não fique brava com a Debbie aqui, que assim que eu ver a sua mensagem, eu te envio na hora, tá bom? E se você gostou desse vídeo, desse passo a passo, amiga, deixa seu like aqui pra mim. Ele é muito importante, tá bom? Eu vou saber que você está gostando dos vídeos que eu trago aqui. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque é que é puro artesanato. E eu faço esse passo a passo pra você, minha amiga, com muito amor e com muito carinho. Então, de recompensa, eu peço só o seu like e os seus comentários, é claro, se você gostou do vídeo ou não, tá bom? Então é isso, minha linda. Um beijo no seu coração e eu vou te esperar no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!